Cabanão Mundão Cabanão Mundão Cabanão Mundão Aqui é o meio Só de bicho, bão Aqui tem mulher que sobra Tem sete pra cada homem Cada dia aumenta mais Por mulheres tenho fome Quem inventou esse bicho Pois igual melhor não fez No lugar que tem mulheres Ali eu fico freguês Cabanão Mundão Cabanão Mundão Cabanão Mundão Aqui é o meio Só de bicho, bão Cabanão Mundão Cabanão Mundão Aqui é o meio Só de bicho, bão Cabanão Mundão Que tem bicho bom demais Cabanão mudão, cabanão mudão Aqui é o meio só de bicho bom Cabanão mudão, cabanão mudão Aqui é o meio só de bicho bom A morena é ajeitada, a loirinha é provocante A escurinha pega fogo, a mulata é elegante A nuiva é carinhosa, todas elas são bons pratos Cinco tipos de mulheres, cinco bicho bom de fato Cabanão mudão, cabanão mudão Aqui é o meio só de bicho bom Cabanão mudão, cabanão mudão Aqui é o meio só de bicho bom Aqui é o meio só de bicho bom Aqui é o meio só de bicho bom de fato